Eu estou aqui para mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui para fazer um vídeo de... Estabulgais Só que hoje vai ser um vídeo diferente Hoje eu vou mostrar para vocês as melhores burlas que eu sei fazer no Estabulgais Ah meu Deus Eu estou vendo do Beteiro aqui, se aparecer alguma coisa do vídeo dele, porque eu estou vendo Então né, estamos aqui com o MrBeast no carrinho Vamos trocar de skin Aqui é toda minha coleção Vamos embora Não Se não me achar alguma coisa, botar nele E cadê o cocôzinho? Cocôzinho Os emotes Vai ficar esses? E eu vou aqui Né? Eu quero fazer um torneio que vai ser assim ó Eu né, eu vou... Uou Eu não sei o que dizer Então Eu Eu não sei Tá Eu E depois eu vou fazer um torneio que eu vou mudar com o bloco Onde eu vou fazer um torneio que vai ser eu que vou colocar? Eu não sei? Eu não sei É muito bugado Muito bugado Meu Deus Já preparou toda uma rastra de água? Igual? Igual é muito boa Eu fui tentar pintar tantos dias A gente mata a menina Eu já tenho um crack E varou o bloco Eu sou a primeira pessoa Só pode Se a mãe já varou Mas quem aí já fez o crack E varou o bloco Se o vídeo tiver Porque Normalmente nunca tem Aê Aê Adeus Adeus A todos Para saber Você estava aí Do o 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